O que esperar de uma democracia que deixa sem proteção os mais vulneráveis da sociedade? A reforma poderá destruir um dos principais mecanismos de proteção social do Brasil. A Previdência beneficia mais de 90 milhões de brasileiros. A maior parte dos benefícios equivale ao piso do salário mínimo. Hoje, 82% dos idosos brasileiros têm proteção na velhice. No campo, a aposentadoria dos trabalhadores rurais representa cerca de 30% da renda das famílias. A Previdência Rural estimula e facilita a agricultura familiar, fixa o homem no campo e ativa a economia dos municípios. Cerca de 30% da recente queda da desigualdade social é fruto da Previdência. Hoje, menos de 1% dos idosos estão em situação de extrema pobreza. Com a reforma proposta pelo governo, mais da metade dos idosos podem entrar na pobreza extrema. O que está em curso não é um ajuste fiscal. É uma mudança no modelo de sociedade, pactuado em 1988. Esse projeto de país não tem a legitimidade do voto popular. Também não tem legitimidade ética. Esse projeto está sendo feito por políticos e parlamentares envolvidos em graves denúncias de corrupção. A começar pelo presidente da república. Nesse cenário, eu não acho justo aprovarem a reforma da Previdência. E você? Você acha justo? Não, não há nada. Obrigado.